Nossa luta não vende agora, a área o Relíquia nosso foi embora Perdemos de vida, perdemos o biló, meu mano Fred, o Galo era foda Meu mano do Val, meu mano Cavali, mano Xavão só andava comigo Mano sem trava, meu mano boloso, mano Bananada, boladão e o Tuz Para o Relíquia que tava comigo, no dia a dia no Morro do Sapa Da Formiga, mano Favelado, mano do Brejo, meu mano Novato Padureira, mano da Formiga, mano do Brejo, mano Paraíba Mano da Palma, meu mano Novato, muita saudade do Favelado Para o Relíquia que foram embora, de saudade aos cria que choram Quando eu lembro do meu irmãozinho, a arte porra é o meu rebote Se eu pego o Polícia, eu mato, cheio de ódio, eu tô do Estado Saudade que eu sinto, do meu Relíquia do Sapa Para o Relíquia que foram embora, de saudade aos cria que choram Quando eu pego o Polícia, eu mato, se eu pego o Melissa, eu mato Tudo em memória do meu Relíquia, se foi da boca do Sapa Se eu pego o Polícia, meu mano, eu mato, se eu pego o Melissa, eu mato Tudo em memória dos cria, Relíquia que se foi do Sapa Tudo em memória dos cria, Relíquia que se foi do Sapa Quando o assunto é proibidão, o Igor da colina não brinca em serviço, caralho Nossa luta não vende agora, a área do Relíquia nosso foi embora Perdemos de vida, perdemos bilógio, meu mano, Fred, o Galo era foda Meu mano, do Val, meu mano, Cavali, mano, Xavão só andava comigo Mano, mano, sem trava, meu mano, boloso Mano, o Bananada, boladão e o Toso Para o Relíquia que tava comigo, no dia a dia, no Morro do Sapa Da Formiga, mano, favelado Mano, do Brejo, meu mano, novato Padureira, mano, da Formiga Mano, do Brejo, mano, paraíba Mano, mano, da Palma, meu mano, novato Muita, muita saudade do Favelado Para o Relíquia que foram embora De saudade aos cria que choram Quando eu lembro dos meus irmãozinhos A arte porra é uma revolta Se eu pego polícia, eu mato Cheio de ódio, eu tô do Estado Saudade que eu sinto Do meu Relíquia do Sapa Para o Relíquia que foram embora De saudade aos cria que choram Quando eu pego polícia, eu mato Se eu pego melícia, eu mato Tudo em memória do meu Relíquia Se foi da boca do sapo Se eu pego polícia, meu mano, eu mato Se eu pego melícia, eu mato Tudo em memória dos cria E nem que aqui se foi do sapo Tudo em memória dos cria E nem que aqui se foi do sapo Aí, alemãozada Dá pra calçada que meu Mano Igo da Corena Tá na pista, porra